Existe um princípio básico e fundamental no direito penal e processual penal, no sentido de que ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Há diversos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a invalidade de ordens, inclusive judiciais, diante de sua ilegalidade. Afasta-se decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça, como se vê no caso do habeas corpus 73454, de cuja emenda se extrai. Abre aspas. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Fecha aspas. Também são diversas as decisões monocráticas de vários ministros da Corte, de antes e de agora, sempre no mesmo sentido. Ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Isso se aplica para todo e qualquer expediente, incluindo a instauração de investigações criminais. Relembro aqui o que disse o ministro Celso de Mello, no julgamento do habeas corpus 98237, oriundo de São Paulo. Abre aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. O que passa disso é arbítrio e, ao invés de fortalecer a instituição, somente a enfraquece. O respeito às instituições deve ser recíproco. Recebi muitas críticas e ainda as recebo por não ter assinado o requerimento da CPI, que ficou conhecida como Lava Toga. E por que não o fiz? Porque o requerimento incluía a pretensão de investigar diversos atos jurisdicionais, os quais não podem, por previsão constitucional e regimental, serem objetos de CPI. Agir com coerência, mesmo sofrendo incompreensões por causa disso. Essa mesma coerência exige que me manifeste, de forma firme e contundente, contra as atitudes vindas do Supremo Tribunal Federal que ferem de morte a lei e a ordem jurídica nacional. A condução do inquérito das fake news é o que de mais abjeto juridicamente falando pode ser visto nos últimos dias. Um inquérito reprovado no âmbito do próprio Supremo, por várias vozes, por vozes mais sensatas e coerentes, como a do ministro Marco Aurélio, que sem apego a qualquer corporativismo, disse com toda clareza que o Supremo Tribunal Federal deveria manter uma necessária distância de investigações que envolvam apurações de suposto crime contra a própria corte. Marco Aurélio disse o que todo operador do direito deveria saber e praticar. Que o procedimento cabível seria oficiar o Estado acusador, que é o Ministério Público. O mais grave é que o Supremo não ouve sequer o titular da ação penal. Eis que a Procuradoria-Geral da República, desde os tempos de Raquel Dodi, vem apontando os vícios do inquérito e solicitando a correção de rumos. Tanto sob Raquel Dodi, quanto sob Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República vem sendo literalmente ignorada. Quando o Poder Judiciário se avulta desse jeito, com a Corte Maior dando um péssimo exemplo para a Magistratura Nacional, os alvos da investigação têm suas garantias fundamentais sob altíssimo risco. E poderão perguntar, quem poderá nos defender? Agora pergunto eu, será o Chapolin Colorado? A situação não é cômica, se não trágica. Parafraseando o ministro Marco Aurélio, que nesta semana voltou a fazer alertas sobre os riscos institucionais em torno do inquérito das fake news, digo que, na atual quadra vivida, parece que o Supremo está disposto a provocações que poderão resultar naquilo que é direito de todos, negar-se ao cumprimento de ordem manifestamente ilegal. Ou será que se a ordem manifestamente ilegal partir do Supremo, ainda assim precisa ser cumprida? Espero sinceramente que, a partir das últimas medidas propostas e que deverão ser examinadas pelo colegiado da Corte, as coisas voltem à normalidade do mundo dos mortais e as instituições voltem a obedecer aos limites que a elas são impostos pela lei que a todos nos vincula, a Constituição Federal. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.